Vamos saudar quem traz nas veias o dom de curar Pisando forte na avenida, abram alas aos heróis da pandemia Alô, mini escola querida Vem comigo embaixada de samba Trinca moleque Mini escola vai passar Cantando a arte de cura Divino o dom de espantar o mal O valor de um ritual Nas crenças de povos antigos A fé rege a sociedade A luz da ciência Transformando a humanidade Deu ao mundo consciência Saúde e prosperidade O mal não vai prosperar Onde o bem tem guerreiros pra lutar Na força do cajado Nossa proteção A medicina em evolução O mal não vai prosperar Onde o bem tem guerreiros pra lutar Na força do cajado Nossa proteção A medicina em evolução Trazendo, trazendo doenças ao meu Brasil A realeza a que chegava O índio guerreiro não resistiu Das dores em sua morada Suiz, direito prometido Suiz, tantas vezes esquecido Vamos saudar Quem traz as veias O dom de curar Pisando forte na avenida Abram alas aos heróis da pandemia Pode aplaudir Quem é fundamental Quem há de frente Brilha no meu carnaval De azul e rosa vamos festejar A embaixada vai te conquistar Pode aplaudir Quem é fundamental Quem há de frente Brilha no meu carnaval De azul e rosa vamos festejar A embaixada vai te conquistar Minha escola vai passar Cantando a arte de cura Divino o dom de espantar o mal O calor de um ritual Nas crenças de povos antigos A fé Vende a sociedade A luz da ciência Transformando a humanidade Deu ao mundo consciência Saúde e prosperidade O mal não vai prosperar Onde o bem tem guerreiros pra lutar Na força do cajado Nossa proteção A medicina e evolução O mal não vai prosperar Onde o bem tem guerreiros pra lutar Brasil Brasil Na força do cajado Nossa proteção A medicina e evolução Trazendo doenças ao meu Brasil A realeza a que chegava O índio guerreiro não resistiu O mais dores em sua morada Sus, direito prometido Sus, tantas vezes esquecido Vamos saudar Quem traz as crianças o dom de pulmão É a paixão! É a paixão! É a paixão! É a paixão! Podem aplaudir, que é fundamental, minha de frente Brilha no meu carnaval, de azul e rosa vamos festejar A embaixada vai te conquistar Podem aplaudir, que é fundamental, minha de frente Brilha no meu carnaval, de azul e rosa vamos festejar A embaixada vai te conquistar A embaixada vai te conquistar A embaixada vai te conquistar Essa é nossa homenagem aos heróis da saúde Gratidão, guerreiros!